O canal Educa Chico Eu trabalho numa área que eu vou apresentar com manguezal. É uma versão total, lama, lama é sujeira. O manguezal na costa amazônica ninguém fala muito. Quem vem do Nordeste daí, a gente só fojado do Nordeste porque eu sou descendente de língua as camponesas. Então a gente é fojado. Eu tive que estudar para falar alguma coisa enquanto o Julião estava brigando e minha avó em Sapé. Então a gente sabe do valor da tecnologia, da ética. A tecnologia da ética não é orar o saber, é o sabor. Quando a gente estava na Rio 92 junto com o Paulo Freire dando palestra, a gente falou assim, ei palhaço, eu me senti alegre. Sabe por quê? A tecnologia do palhaço era alegre aos insensatos. E o maior espaço pedagógico, social, antropológico e mítico é o circo. Eu quero que esse circo da gente aqui não seja um circo de luna rasgada. E essas inovações que estão sendo apresentadas, costurem um retalho de uma ética que está precisando. Então eu vou para lá de um pouco. Essa tecnologia foi desenvolvida não no CEMIBIL. Ela foi desenvolvida por um pesquisador lá na Embrapa Meio Norte, que é no Delta do Parnaíba, lá em Parnaíba do Jefferson. E eu estou numa situação de estar como coordenador técnico do Manguesal do Brasil. E fizeram o convite, como é que eu olhava a técnica. Eu tenho de formação de peso poética e tenho formação acadêmica biológica. Então eu estava olhando na técnica e como colocar isso no salgado paraense. Falar de salgado paraense para vocês em uma dimensão de manguezal é 20% da maior contínua de manguezal do mundo. E ninguém está alertando para isso. Está falando de inovação, inovação de clima, jacaré, coivara, que isso é coivara que você apresentou. Eu chamo de pochiru na linguagem do caboclo tapajuara, do índio tapajuara. A gente tem que começar a usar um pouco do étnico conhecimento da tecnologia. Esse trabalho que eu vou apresentar, a Gabi, como está lá em Sôrica, a questão do jovem, a questão do manguezal do Brasil, não tem nada de inovação, não. É a gente aprender a se juntar. Se juntar, dividir sem se dividir. Então o caranguejo tem um papel muito importante no produto que foi analisado, o plano de gestão integrada de recursos pesqueiros no manguezal do Brasil. Dentre as nove reservas que hoje existem no litoral paraense, que congrega 4.700 caranguejeiros, não está na estatística do NPA a questão do caranguejo. Normalmente, tradicionalmente, era transportado diferente do Nordeste e do Sul do Brasil, viu? Lá de Acaú, Goiânia, totalmente diferente, em Saca. Antes foi em Paneiro, foi em Corfo, da Palmeira e Najá, ou da Pindoba, que é a fibra, mas não se faz mais isso. Na Saca, estava tendo muita mortalidade e perda de biomassa. Vou falar até difícil, faz tempo que eu não falo difícil. Eu falei muito isso quando eu dava aula na PUC, na Geopolítica da PUC. Então a gente fala difícil, o cara que torna-se difícil é coisa simples. Talvez simples seja mais complicado do que o complicado. Não é filosofia, não. Então você chegar com um caboclo caranguejeiro amazônico e começar a conversar com ele. Como é que você participa de uma coisa, você transfere numa Saca de 100 caranguejos e morre 40%? E o marrenteiro está lá em cima dele. Quanto é que se perde de biomassa? No último defesa do caranguejo, Gabi, lá no Pará, contando por baixo, 40% do declarado foi 3 milhões de caranguejos. Eu acredito que 7 milhões de caranguejos. 40% morrendo porque é feito mal transporte. Quanto se perde dinheiro de biomassa? E uma pessoa que é criticada, porque ele vive na lama, no Tijuco. Tijuco, porque a gente brinca para ele, é tudo que morre de vegetais animais, forma o chibé do caranguejo. Forma o cremogema, que a gente brinca com as crianças. Essa linguagem que o Pablo gosta de educação ambiental, essa gestão participativa, tem que buscar metodologia mais inclusiva, que não é papel, isso é metodologia primitiva. A grafia é metodologia primitiva, é pintura rupestre, um processo multidisciplinar. A gente trabalha chegando com o caboclo, conversando com ele, com o teatro. O cara diz, o que eu estou fazendo teatro para transportar com o basquete caranguejo? É o teatro do oprimido. O cara está lá excluído do processo do manguezal. Tem jacaré? Tem o jacaré, tem tudo. Mas tem o caranguejo que é o forte dele. E não conta. Um caminhão de caranguejo transportado, eles têm 100 sacas. Cada saca tem 100 caranguejos. São 10 mil caranguejos transportados, 3, 4, 50 mil caranguejos por cada unidade dessa. 4.700 caranguejeiros transportados em saca, 70% não tem documento. Exclusão social. Vamos fazer um trabalho desse, pegar uma tecnologia de basqueta desenvolvida no Delta e que o caboclo assimile isso aí, não é o semibiu. Tem que acabar pensando, eu sou o gestor, eu sou o jefe. Jefe não é, porque é uma aldeia que uma alca que ficou extinta é tapera, na linguagem prática, na linguagem. E esse território que a gente trabalha é um território ancestral Tupinambá. Os índios já usavam os caranguejos, tanto que é demonstrado nas primeiras basquetas lá nos Sambaquis, que é os Sambaquis, que é concha, o Réli, que é concha de Tupi-Guarani. Então essas coisas tem que tomar muito cuidado. Talvez a gente não esteja inovando, talvez a gente esteja dando uma roupa nova ao oculto, que era o velho, que estava dentro de nós. Então a gente tem muito olhar. Passa a canoa, Maurício, para você, na dúvida. O objetivo, eu vou gastar um tempo também, né? O caboclo vendeu o jacaré filetado, eu vou vender o caranguejo sem ser perecível, né? O objetivo aí, ó. Está o caboclo dentro do mangue aí, que Josué de Castro falava muito, em que depois eu fiz um trabalho no início do primeiro show de Chico Sais, né? Com os Nação Zumbi. Está aí o cara do mangue, o homem da maré, que quer saber da basqueta? Ele está lá dentro do mangue, dentro do tijuco, como se chama, não parar. É caboclo, está dentro do tijuco. Fala assim a linguagem do caboclo lá. Vem de onde isso? O cara está falando francês. Eu digo, não é o que ele aprendeu? Já me vou, já vou para o mangue, sei lá. E eu parava e olhava aí. Eu não vou usar basqueta, doutor. Basqueta não serve para nada, isso é papo furado. Quando foi fazer a primeira série, o cara tem uma rejeição. Mas vocês vão aprender como é que se faz. Uma coisa com ética, faz o quê? Uma coisa profilada. A ética é um instrumento profilado para exercer qualquer dimensão de cidadania. Não é poesia, não é ética. Então, a basqueta está lá. Pode passar o objetivo. O objetivo é desenvolver e aprimorar a nova técnica. A técnica foi desenvolvida pelo pesquisador. Vamos ver como aprimorar. O cara disse, pô, me ajuda aí a aprimorar. Quem sou eu para aprimorar alguma coisa? Que faça alguma coisa. Então, eu pensei o seguinte. O nome desse caranguejo é o caranguejo sábio. Vocês consomem, eu não sei como em Brasília, é muito caro. O caranguejo está 7 reais, né? Lá eles compravam, na época, a 20 centavos. Vocês vão descobrir como é que vai ficando essa fórmula aí. E fazer uma questão de uma reflexão sobre instituições normativas. Que não é feito de base conceitual, não é base só tecnológica. Base de ético e conhecimento. Sabedoria popular tem muitas a nos ensinar em qualquer dimensão de proteção. De proteção integral e de uso sustentável. Antes de se criar alguma coisa, já se era um território. Não tem esse negócio de bom selvagem, que é coisa que a Amazônia vazia, não. Isso é conversa do boi tatá, tá? Pode passar. Os objetivos específicos, eu não vou falar, é só para dar uma ideia. O primeiro passo é estimular, estimular, sensibilizar qualquer forma de intercâmbio. A pessoa tem que se juntar. Agregado é juntar pessoas, não. É no mesmo pensamento, no mesmo senso comum. O senso comum é a perda. A perda da produtividade. O esforço no manguezal. Depois de uma maré de 7 metros, maré de 5,70 metros, que a pessoa fica, não é no cheque-vira, que volta no mesmo dia. Eles ficam de baixada, ranchado. Ficam 7 dias no manguezal tirando caranguejo. Vamos levar uma basqueta para lá. A questão não foi essa. A questão de formar monitores, mão de obra local, para ser incorporada com a gente nessa produção, nessa gestão, nessa inovação. Está aí os territórios para ser incorporados. Não é criar instrução de GPS, imagens satélites. A gente está cheia de imagens esportes. O governo francês mandou, eu estive lá em Caína, estivemos na Indonésia, discutindo essas coisas. O problema do caranguejo, do homem, do manguezal, é no mundo todo. Não é privilégio do Brasil essas coisas, não. Cortou o manguezal, a maré sobe, é o nível do mar, é efeito estufa. Tem que controlar. O manguezal no gabi está lá no Sorri, depois lá da ponta do Cajuúna, são manguezais exuberantes. Então, por isso, tem que transportar o caranguejo. É produção de caranguejo. Caranguejo é alimento, caranguejo não é sofrimento. Caranguejo é geração de renda. Inovar é respeitar a sabedoria popular, incorporar no planejamento participativo. Não é convidar, não. Ei, manda um bilhetinho aí. Ah, o senhor diretor, o senhor gestor da unidade está falando. Não é assim que se faz isso aí, não. Existem algumas metodologias que não podem ser ensinadas. Podem ser gravadas, mas ensinadas, não. A gente descobre as metodologias participativas, usando o que? A adagogia. Você tem o seu saber pré-adquirido. A gente tem que incorporar os múltiplos conhecimentos com múltiplas linguagens. Eu posso falar bonito, mas vocês podem desenhar melhor do que eu. Cada um tem uma linguagem aqui. E a soma das linguagens nessa descoberta é a ética. Pode passar. É aí o mapa da região costeira do Pará, que ninguém fala muito, tem a Amazônia costeira, é só a Amazônia grande. A maior extensão contínua do Mangue no Pará, até a Bahia Sul do Tubarão. São oito reservas no Salgado Paraense. E a reserva de Sônia, lá, do Exito Descontínua, que agora está, nesses dois anos, o Andrei e a Gabi, lá, feito um louco para tentar ver o negócio também, não só caranguejo, não só jovem, mas múltiplos recursos, manguezais, pode passar. A metodologia adotada, eu já falei para vocês, foi a valorização do conhecimento do pescador artesanal. Esse pescador que tem uma sabedoria muito grande, que é, como vocês lá de Santa Catarina, dos Manezinhos das Ilhas, porque tem uma influência, uma pimentinha açoriana no processo. Não é só índios tupinambá, não. Vocês do Espírito Santo, não é só a Chita escrevendo poemas na beira da praia, não. Os índios tupiniquins também lá. Se a gente passava a hora de boda, se a gente fizer uma viagem na Basqueta, a gente ia viajar muito. A gente sabe que não é dez minutos que a gente tem que transmitir esse tempo todo que a gente dá vontade de rasgar a garganta para a instituição abrir os ouvidos. Existem duas diferenças entre ver e olhar, escutar e ouvir. Vocês vão aprender isso ao longo da vida. Encontra-se essas três etapas. Sensibilizar, capacitar, executar a extensão pesqueira. Trabalhar com extensão. Gestão também é extensão. Pode passar, Maurício, por favor. Aí é um resultado, execução de cursos, né? Foram 12 municípios trabalhados. A Secretaria de Estado do Governo, do Estado do Pará, trabalha junto, que está levando essa metodologia. A inovação é feita pelos pescadores das reservas. Hoje, 60% do caranguejo capturado consumido no Estado do Pará sai das nove reservas ativistas. É uma coisa muito séria sobre estatística pesqueira. Outra coisa importante é que, desses 1.930 caranguejeiros capacitados, 843 foi das reservas ativistas, das oito reservas. Porque não chegamos, estamos chegando agora também a fazer o processo e agradecer ao gestor do Traquateu também. A ideia é chegar, trabalhar, sensibilizar as comunidades para trabalhar com esse processo. é a construção da formulação da IEM, como eu falei, Ministério da Pesca. Eu estou em uma unidade pequena, que é São João da Ponta, é muito pequena. É bom que seja pequena, mas é um caminhão de problemas. Então, tive que fazer um piloto. Acompanhamos, sai de 7 horas da manhã até 5 horas do outro dia, acompanhando o caranguejeiro dentro do banco para depois ir para a feira. Fazer esse monitoramento para depois ter dados reais, como a gente trabalhar e acompanhar sem mascarar os dados. Deixar de fazer, errando, depois acertando. É um processo amebiano, tentativa e erro também, mas não paraplégico. Eles estão em uma visão... Pode passar, Maurício, por favor. Aí é o sensibilizar. O sensibilizar, antes de falar da basqueta, é usar a tecnologia e usar eles como agentes de sensibilização. Ali está o seu João Lima, que estava semana passada aqui na oficina de produção. Ele é um dos capacitores, acho que ele tem vissores também, né, Gabi? Dando a força. Hoje são oito multiplicadores. Eu já não estou mais nesse processo aí. Eles são autogestão. Estão levando o processo para frente. Eles queriam estar aqui, mas não dá. Mas vai ter o momento de estar aqui. É o processo de mostrar as basquetas. Quando eu mostro as basquetas e abro a sala, eu falo assim, o que tem a ver com o negócio de plástico, com o negócio de refrigerante, doutor? Como é que eu vou transportar isso? Aí vem aquela... Não é castar saliva, não, viu, o poeta do Cariri, lá do Araripe, do Rio das Araras, não. É um trabalho de conversar, agregar, usar múltiplas linguagens, múltiplas coisas. Eles vão se chegando, eles vão se apropriando da tecnologia e fazendo a inovação social. É muito importante que eles... E aí as reuniões, lá no Salgado do Paraense, quando tu falas, Maurício, em 3 mil, 4 mil pessoas, se a gente começar, começar sobre Gurupi Piria, que é Viseu, e Caeteta Pelaçu, que é Bragança, é uma coisa complicada. Dá quase 10 mil usuários isso aí, né? Então as coisas, eu vou muito para frente. pode passar. Selecionar, existe a estratégia de selecionar o caranguejo por causa de mercado. Eles aprenderam, eles vão usar o paquímetro, esses nomes todos, o caranguejômetro, né? Para a gente ficar mais prático as coisas. Só vai caranguejo grande porque tem valor de mercado. Caranguejo pequeno é para se recriar, namorar, fecundar e fazer o ciclo reprodutivo. A questão de embalar, isso é uma técnica muito grande. A mortalidade, o Jefferson conseguiu fazer um trabalho, quem é do Ceará aqui? Quem financiou o trabalho e ele não tem vergonha de dizer, conversando comigo, foi o Chico do Caranguejo lá. Para ele, ele conseguiu de 5% a 10% financiado e a técnica foi para a visão empresarial. Os comunitários, não sei qual foi o motivo, e eu não entro no médico, isso não é um médico entrar, dos tradicionais, do Delta do Parnaíba, não assimilaram a técnica. No Pará, os comunitários assimilaram e hoje o controle da mortalidade fica 0,3% a 0,5%. Num lote de 1.700 caranguejos, a cada seis dias, só morrem três caranguejos. Se eu estivesse com 40%, em cada três milhões, era 40% que deixou de crescer, fecundar e fechar seu ciclo, desde no manguezal até chegar à cadeia produtiva do comércio. Não é o tamanho, a dimensão de um jacaré, mas é um recurso que tem uma dimensão de produção social muito grande para os manguezais brasileiros, especialmente para o norte do Brasil. E as parcerias, quando não tem carro do 100 mil, vai com carro de parceiro. Existe a química. A gente não tem medo de errar para o procurador, não. A gente não pode errar porque seja ilícito, mas errar em bem de comum, a gente tem álibi. Pode passar. Comercialização e divulgar. Tudo patronizado, tudo em questão de higiene. As basquetas, higienizadas, vale o transporte, cada caixa com essas basquetas, vão de 80 a 100 caranguejos. A gente está instituindo o plano de gestão integrada que agora a gente vai começar a questão da capacidade de suporte do sistema. Existe, como existe o peixe, nas águas, o caranguejo, a biomassa, o tamanho de ser retirado, a época de ser retirada, tudo com o Natal. Essas coisas na questão bioecológica e também comparada à socioeconômica também no processo. A questão do higiene, todo mundo ia vental e o caranguejo alimenta. Dizem que o caranguejo junto com o turu é afrodisíaco. Tem que tomar cuidado. Comer caranguejo na lua cheia é igual o que o pessoal que está representando do Instituto Lua Nova. Anote ali quem é do Lua Nova em linguagem de índio e significa caítidi. Lua Nova em lua cheia é caíré. Lua Nova é caítidi. Linguagem de índio e tupi. Porque se for tupi, eu vou tupi vocês. Vamos passando mesmo. Certo? E agradecendo, porque depois disso tudo, vocês ficam cansados de ouvir a gente. Mas eu tenho alegria que em cada sorriso que sai aqui a gente inova o gosto da lágrima. O gosto da lágrima é o estuário, é o gosto do rio com o mar. Não é por acaso que os índios do Pinambá dizem que o manguezal é um namoro do rio com o mar. No dia de primavera o rio desceu, faceiro feito a morena, veio no mar e deu um beijo, surgiu o manguezal. Nós somos metade de gente, metade de caranguejo, seguindo na corrente de um desejo. Nas nossas veias flui o sangue das benitas ceias vindas do mangue. Só é pescador aquele que traz as mãos o ofício do pescar. No coração, o sentido do compartilhar e na cachola, a razão do deixar. Muito obrigado. Aplausos O canal Educa Chico Legenda Adriana Zanotto